O que o setor produtivo espera do próximo governante? Essa pergunta foi feita a especialistas e a CNA, a principal entidade representativa então dos produtores rurais, elaborou um documento com pontos considerados fundamentais para o desenvolvimento do agro. Nesta reportagem, vamos então acompanhar os temas ligados ao desenvolvimento sustentável. O Brasil dá provas de que a produção agropecuária pode sim estar em sintonia com a preservação do meio ambiente. Afinal, mais de 60% do território brasileiro ainda preserva a mata nativa. E neste ano, o Código Florestal, considerado a lei ambiental mais rigorosa do planeta, completou 10 anos de existência. As propriedades rurais precisam manter no mínimo 20% da área com o bioma da região. E no caso da Amazônia, a exigência é de 80%. Falando aqui, implementação de Código Florestal, é imprescindível que tenhamos conformidade com a legislação para que a gente possa partir para o próximo passo, que é o pagamento por serviços ambientais. Então, só nesse gap nós temos implantação do Código Florestal, fazer com que os estados tenham seus PRAs, com que haja possibilidade de adesão a um programa de regularização pelas pessoas, e principalmente que acabe a judicialização em relação ao Código. Que haja a preponderância do Código sobre a Mata Atlântica, a lei da Mata Atlântica, que ainda é uma questão que se discute. E para que a gente parta para os pagamentos por serviços ambientais e que a sustentabilidade seja de fato um valor agregado dos produtos brasileiros, é preciso que se regulamente a Lei 14.119, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o desenvolvimento sustentável é tema fundamental e precisa ser levado em conta pelos próximos governos. Além do cumprimento do Código Florestal para a CNA, a Política Nacional de Carbono na Agropecuária também precisa de uma atenção especial. A conservação nunca foi vista antes, principalmente por parte dos produtores rurais, como uma atividade lucrativa. Isso mudou com o preço do crédito de carbono aumentando nos últimos três anos. Hoje em dia, a conservação dá dinheiro, vale manter a floresta em pé. Inclusive, o custo, ou melhor dizendo, o faturamento de um projeto de carbono, ele faz frente ao custo de oportunidade da terra. Então, vale tanto a pena deixar a mata em pé quanto vale, por exemplo, derrubá-la para produzir gado. Outro ponto defendido é o incentivo ao Renovabil, com a geração de biocombustíveis, o combustível verde que contribui para a descarbonização do setor de combustíveis. O Renovabil é uma política extremamente importante, porque valoriza a descarbonização, fazendo avaliação do ciclo de vida do produto, porque nós utilizamos ainda um combustível, que é o S500, que é um combustível veneno. Essa adequação necessária, ela faz parte principalmente dos interesses ligados ao setor de produção de grãos. E isso vale para o biodiesel, produzido a partir da soja, e também para o etanol a partir do milho. A aprovação definitiva do licenciamento ambiental também é aguardada pelo setor produtivo. É preciso que haja também a votação agora no Senado, que já houve a votação na Câmara, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Então, esses fatores, a pertinência, a possibilidade de cumprimento do Código, a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais e o licenciamento ambiental, vão fazer com que o Brasil consiga suprir o planeta das suas três principais necessidades. Alimento, energia limpa e ajudar com emissão de serviços ambientais para resolver a parte de mudanças climáticas.